Olá, eu sou o Pedro, sou Microsoft MVP em Business Applications e seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós iremos explorar um novo recurso que está embutido nas listas do SharePoint. E esse recurso simplesmente vai cortar um processo muito comum no Power Automate, que é simplesmente você ter um formulário e precisar carimbar essas informações de alguma forma numa lista do SharePoint. Então, até antes dessa feature, qual que era a forma mais comum? Você tem uma automação via Power Automate que recebia essas informações do Forms e jogava para o SharePoint. Só que com essa nova feature, isso não é mais necessário. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então, eu estou aqui no SharePoint e eu estou no site aqui, Power Automate Elite Lab, que é onde eu faço alguns testes e eu vou criar aqui uma nova lista, tá? Vou falar que é uma lista em branco, tá? Vou dar um nome aqui, ó. Lista Forms, tá? E, ok, vou dar um criar aqui. E olha só que interessante. Vou criar alguns campinhos aqui. Então, vou criar aqui um campo do tipo texto. Vou chamar ele aqui de nome colaborador, tá? E um outro campo aqui também do tipo texto, que eu vou chamar aqui e-mail colaborador, tá? Você pode criar quantos campos você quiser aqui, tá? Eu vou ocultar aqui o campo de título. Então, vamos aqui ocultar e ocultar esse campo de título. E olha só o que já aparece aqui, ó. Até estar com uma tagzinha de nova, é o Formulários. Ao clicar nesse formulário, a gente pode inserir novos formulários, criar novos formulários, tá? Vou criar um novo formulário aqui. E olha só, basicamente ele abre um Forms aqui e já traz, inclusive, os campos da lista que nós acabamos de criar. Vou dar um nome para esse Forms aqui. Então, Formulário de Respostas. Dá um nome bem fictício. No canto direito aqui, eu posso selecionar quais campos eu quero mostrar, tá? Posso inverter a ordem aqui, ó. Posso subir, baixar aqui os campos, tá? Eu posso fazer isso daqui também no clica e arrasta, tá? E eu posso também personalizar a máscara desse campo, tá? Para não ficar, às vezes, um nome um pouco desajeitado para o usuário final, tá? Então, vou colocar aqui, ó, e-mail. Vou falar aqui que é obrigatório, né? Que eu posso ter algumas informações, tenho configurações aqui também, né? Consigo editar diretamente aqui, ó, as configurações do campo. E aqui eu vou colocar nome, tá? Vou falar que é obrigatório também. Vou puxar aqui o nome para cima. Posso colocar uma breve descrição aqui, assim como a gente já faz no Forms, tá? Aqui eu consigo aplicar temas, então posso alternar os temas aqui. E aqui nas configurações eu posso colocar uma mensagem de confirmação, tá? Agradecemos o envio da sua resposta. A mesma será analisada. Certo? Olha só, ele já está salvando aqui, tá? E aí a gente pode ver uma prévia da versão. Ou seja, observar como, né, que esse formulário fica para o usuário final. Então, aqui eu tenho o campo nome e aqui eu tenho o campo e-mail. Certo? E aqui, ó, enviar formulário, a gente pode copiar o link, tá? Copiar o link e mandar para quem você precisa. Vou abrir esse link aqui, ó, na guia, numa nova guia. E vou colocar aqui uma informação, ó. Pedro Paulo Lopes Ferreira. E-mail contato, arroba power, platform elite.com.br. Vou dar um enviar. Olha só, mensagem personalizada. E o mais interessante agora é que se eu dar um atualizar aqui, olha só que legal. A informação já está aqui. Ela veio direto do formulário, diretamente para o SharePoint, sem a necessidade de criar uma automação usando o Automate só para isso, tá? Eu achei isso daqui sensacional, tá? Você pode criar novos formulários, ó. Um novo formulário, ou seja, você pode criar formulários derivados da mesma lista, formulários diferentes, às vezes para um público diferente, tá? Aqui você tem as opções, ó. Você pode editar, você pode pausar esse formulário, você pode duplicar ele, você pode deletar, você pode dropar ele se não quiser. Qual que é a vantagem e a desvantagem que eu vejo com essa feature aqui que eu achei sensacional? A vantagem é que você suprime a necessidade de criar uma automação no Power Automate, ou seja, você tem aqui uma automação basicamente que está ativa, tá? Então, isso daqui tende a nunca dar problema de integração. Então, quem sabe já fez automação lá no Automate, pegando o do Farms e tal, às vezes sua senha pode mudar, sua credencial pode cair e etc. Seu fluxo também pode ser desligado, se ele não receber informações durante 28 dias, etc. Aqui você não corre esse risco. Mas qual que é o ônus disso, tá? Se vocês olharem aqui, a gente vai dar um editar formulário, na opção de enviar formulário, a gente não consegue colocar para público externo, somente pessoas da minha organização, tá? Então, isso daqui vai ser muito útil para formulários internos, tá? Formulários internos. Agora, formulários que eu preciso mandar para um público externo, aí já tem que fazer do modo tradicional, pelo menos por enquanto, tá? Então, é isso. Essa nova feature que eu queria trazer para vocês, bem rápido o vídeo, né? Mas digam aí, inclusive, o que vocês acharam. Eu achei maravilhoso. Vai ajudar bastante você já conseguir estruturar um Forms pensando nos campos do SharePoint, ou se você já tem uma lista do SharePoint, você já consegue criar ali, basicamente, de uma maneira automática, um formulário já pronto e só clicando ali em quais campos você deseja. Eu achei muito vantajoso, mas comenta aí. se você já chegou a verificar essa feature, se já usou e se vai usar, sim ou não. Comenta aí, vamos interagir, certo? Mas é isso, vou nessa. Valeu e falou!